E aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um gameplay genericaça de segunda aqui no seu canal preferido da internet. Na verdade, não vai ser um gameplay tão genericaça porque dá só uma olhada. Eu tô aqui então na ISO Canon versão 7 do nosso brother Pipe Games e aqui a gente tem um novo modo história 100% atualizado com várias lutas do anime de Dragon Ball Z e Dragon Ball Super também. Essa aqui é a nova saga especial onde a gente vai ter então aqui o filme mais recente Dragon Ball Z que no caso é o Dragon Ball Super Super Hero. Tem muito super no título desse filme aqui, né? Enfim, e vai ter aqui também a batalha do Bios contra os Guerreiros Z, né? Aquele filme, a Batalha dos Deuses ou ali o comecinho do anime Dragon Ball Super como vocês preferirem. Muito bem, o like é mais do que importante, tá? Se inscreva no Keniel e eu quero dar aqui um recado muito rápido pra vocês que hoje às 19 horas vai ter live de Pupi Playtime capítulo 3 lá no canal de lives. Eu já joguei os outros dois capítulos, então vai ser interessante jogar o capítulo 3 aqui agora, beleza? Então, vamos começar. Infelizmente o jogo vai estar aí com a dublagem latina em espanhol. Deixa eu só baixar aqui um pouco o volume que tá estourando aqui meu ouvido. O embolador tava em 10 e essa zoada toda aí no meu pé do ouvido, velho. Mó paia. Muito bem, essa ISO eu já fiz a análise aqui no canal. Recomendo muito que vocês deem uma olhada, tá? É um mod realmente muito bom. Ele traz aí também novas mecânicas de combate que nem eu tenho caixa 4, tá? E como é um ISO canon, a gente não vai ter nada que não seja canon. Por exemplo, personagem 4. Então não vai ter personagem 4. Não tem meu goditão, né? Sem meu goditão eu não consigo. Não vai ficar faltando aí umas coisinhas. Eu assisti esse filme aqui na Twitch com vocês, acho que ano passado, eu acho. Ou será que foi 2022? Eu nem lembro. Eu sei que já faz tempo. E eu gostei muito desse filme. E recente eu tive até uma enquete aqui na boa comunidade. Onde eu pergunto pros senhores qual o melhor filme, né? Se é esse filme aqui ou o filme do Broly novo, né? Felizmente a maioria dos meus inimigos tem bom gosto e marcaram que o filme do Broly é melhor. Muito bem. Corrão, show e o Motivation. Esse cabelo aqui atualizado do Goku, ou melhor, do Gohan nessa skin, né? Tá muito top. Eu falei Goku, joga muito o chavinho. Super Mazenco aí fazendo show. Essa dublagem a gente não tanca, né? Infelizmente. Mesmo colocando o jogo em japonês, tá? Essa dublagem fica aqui, tá? Então, é isso. Ora, a vitória será minha. Por que não peleia de verdade? Por que não peleia com todas as suas forças? Olha o Mazenco. Ah, aí ele trolou. Mami. Que belo ataque, amigo. Aí é o Trollas, né? Vamos R3 aqui. Ora não me lastime, mas é ótimo. Cara, a ideia do Pico é maravilhosa nesse filme, né? O filme quase que o tempo todo é pura comédia. Essa animação de transformação aí do teammate ficou muito da hora, velho. E aí está, né? E aí está, né? Todo mundo pergunta se o teammate é uma transformação ou não, né? O Mish é uma transformação ou não. Aí está a resposta. Olha o Kamehameha. Esse gorrão aqui é perfeito para meter aquele combinho brabo, né? Ah, aqui não tem como perder não, mano. Com esse gorrão aqui é impossível perder. Aí as mecânicas do Tenkaichi 4, né? Meu nobre troll não, viu? Nesse combateu tem Kaichi 2, não é? Se eu não me engano. Ah, não... Não vases. Aí chegou o Gama 2. Vai vir quem agora? Vai vir o Piccolo, o semi-maduro. Está meio verdinho ainda, né? Que eu não sou isso. Só sou Piccolo. Ora, eu sou Piccolo. Aproxime-se. Me surpreende que ainda sigas com vida. Só vim para que terminasse o que eu comecei ou o quê? E recebeu? Uma sabantica como tu não me vencerá. No final das contas os caras só queriam ser heróis. Achavam que estavam combatendo as forças do mal. Ah, mó paia. E agora aqui eu trolei, né? Olha esse bicho selvagem. Esse golpe é do Tingo Hanson para essa Yajin, né? Combinado com o golpe do... Do Tarlis. E ele transforma para poder usar esse ataque, né? Ele transforma aí para finalizar o especial. Da hora, da hora, da hora. Acho que ele não tem full power no LV3, não, né? Com o de suporte. Deixa eu ver. Ah, tem sim. Olha a cor agora. Mami. Tá prela. Mais de uma barra, velho. Tá equilibrado, hein? Tá equilibrado. Ele gostou desse especial, né? Adorou o especial. Beleza, o R3 apareceu. Vai ser massa mais para o finalzinho aqui da luta, viu? O grandessíssimo Piccolo Maduro. A área não está na sua final form gigantesca. É, para ter ficado duro, pelo menos. Ah, que ele está em full power, não é verdade? Full power aí, a bola de energia faz efeito. Vamos, peleia de verdade. Peleia com vontade, amigo. Olha o cara, macho. Errou. Errou. Ah, trollei. Devia ter respeito do ataque. Teria sido melhor. Nossa, olha como carrega devagar, velho. Bora, Piccolo. Laranja, é para hoje. Vou ter que botar umas musiquinhas de fundo na edição, porque... Muita musiquinha com copyright nesse mod, velho. Golpe de rush. Ah, ladrão. Pô, era para ter acertado, velho. Aí, agora eu não entendi por que não acertou. Agora eu não entendi por que não acertou. Oxi. Pô, que combo foi esse? Combo três dias e três noites para acontecer. Ih, mamei. Só para não dar gosto do cara de acertar especial, né, velho? Pronto. GG, acabou. Que venha o Cell Max. Eu parto em três. Eita, olha o bicho aí, velho. Sim, amigo. É ele mesmo, Cell Max. Não pode ser o Cell Max. Sim, é ele, Cell Max. Não pode ser. É um Bio Broly, né, velho? É um projeto Bio Broly. É um projeto de Bio Broly isso aqui, velho. Olha que ataque roubado, velho. Ero. 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 neutro ou full power ele ficou duro do nada vacilão tem uns golpes que ele sente e outros não, que porra é essa? e olha lá, o pingo tá com dois dedos grudados, ó feião sim, não pipocou não, velho, não pipocou não esses áudios aí eu não tenho cuidado, velho sim, amigo, como adivinhou algum dia eu tenho fé que eu vou pegar o time do Counter-Z, velho oxe, dá uma plagadinha pai essa aí do Neida olha, do nada, olha isso que isso, velho, do Neida é, por favor do Neida lagartinha aí, do Neida mesmo ô pico, vamos lutar no tamanho certo, por favor Tocante, amigo, tocante e isso é o que um super herói faz de verdade, rapaziada, olha isso um verdadeiro herói meu, o Cell Max tá pipocado agora agora sim, Piccolo, agora estralou aí, ó, como tu queria sim, amigo, eu posso, eu posso ficar gigantesco velho, perde HP nisso, né, velho sim, amigo, ataque-lo com o Kamehameha esses combos aí do Slug é paia até o full power é... é do Slug também, né, velho porra, muito paia a partir de agora, iniciará a verdadeira batalha pô, mas já não tava lutando? a partir de agora a partir de agora pô, hein, Piccolo não tá nem fazendo em frente de teus golpes, velho triste o dublador do Cell Max teve muito trabalho, né, velho pô, cara, o fial aí pô, cara, o fial aí agora é a hora de brilhar agora é a hora de brilhar aí, ó o homem, o homem chegou o homem chegou para nos divertirmos é sempre a mesma coisa, né, Gohan? consegue um cabelo, uma peruca diferente isso é tudo que tem o cara ganha uma peruquinha nova eu... é só isso, amiga esse Gohan aqui é quebrado demais mesmo, ó, velho ele tem os combos do Godita 4, velho cara, ele é tão rápido que mesmo depois que ele caiu de eu ter repetido o combo deu tempo de eu segurar quadrado e jogar pra longe, velho é, a hora da trocação honesta, né GG jogou muito, Gohan jogou muito é isso, está feito lá existe muito bem e isso foi o narrador com essa voz aí de... de cafetão mas é isso, rapaziada esse foi o vídeo pra vocês tenham gostado drope o like se inscrevam no Kenel e eu vejo os senhores aí no próximo vídeo ainda essa semana eu vou trazer mais modo histórias atualizadinhos aqui nessa ISO e é isso aí, muito obrigado o valor é nóis no nosso próximo vídeo e falou links na descrição e aí